Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula paraeja. Eu sou a professora Karine Brandão, professora de ciências. Hoje a nossa aula tem como tema revisando tecnologias para o estágio 5, tá? Então, nós estamos mais uma vez fazendo revisão aqui de tudo que a gente veio aprendendo dentro do tema gerador tecnologias para o estágio 5 e as ciências. E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui como uma outra referência, mais uma referência de mulheres cientistas, Ana Maria Canavarro Benite, que é doutora e mestre em ciências e licenciatura em química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Educação, Química e Inclusão, e do coletivo negro CIATA do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, né? E idealizadora do projeto Investiga Menina, que busca inspirar alunas negras a seguirem nas carreiras de exatas e científicas. Olha que legal, né? A PRO aqui trazendo, e essa professora e doutora Ana Maria Canavarro Benite, trazendo o estímulo, né? Para que mais meninas entrem na ciência, mais meninas trabalhem nas carreiras de exatas e ciências naturais, tá? Para nossa aula, a PRO traz uma música, né? De Margarete Menezes e Del Feliz, que se chama Chote da Vacina, tá? E ela diz o seguinte, peguei só um trechinho dela, né? Tenha cuidado, não caia na tentação, não se brinca com Covid, se vacine meu povão, só vou no seu forró se tiver vacinada, só vou te ver de perto se for vacinada, quero minha gente toda vacinada. O que que isso tem a ver com o nosso contexto atual? Tudo a ver, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, em que, de Covid-19, né? Que é causada, uma doença causada por um vírus, né? E que, no momento, nós só temos como uma forma de prevenção, é a vacina, né? É nos vacinarmos. Então, se nos vacinem, tá bom? E o que que isso tem a ver com tecnologia, ciência e eixo do estágio 5? Tudo, né? Porque a vacina e os medicamentos também, que nós vimos, né? Nas aulas sobre vacinas, medicamentos, micro-organismos, nós vimos o quanto, né? Está ligada a vacinação à tecnologia, porque a vacina é uma tecnologia que é utilizada para curar vidas, né? Para prevenir, né? Para cuidar da vida e da saúde das pessoas. E aí, quais são os nossos objetivos? Primeiro, verificar a participação de micro-organismos na produção de alimentos e combustíveis, medicamentos, entre outros. Segundo, propor soluções para o problema mundial da resistência de micro-organismos frente a medicamentos, a partir da compreensão da atuação da seleção natural. Nós já vimos sobre seleção natural, não foi? Terceiro, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, avaliando seus impactos socioambientais. Quarto, discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana, quanto no mundo do trabalho, decorrente do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como automação e informatização. E a gente tem visto isso muito, né? No contexto agora mesmo da pandemia, da produção de vacinas, o quanto esse desenvolvimento tecnológico, científico, o quanto a pesquisa, ela é essencial e importante, né? E o nosso quinto objetivo, argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em informações sobre maneiras como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Nós já vimos todos esses objetivos em aulas específicas, né? Para cada um desses temas, mas nós vamos aqui revisar a partir de exercícios, a partir de resolução de questões, não só do INSEJA, mas de outras fontes também. E aí, a Pro traz, né, essa imagem, olha só, vacina contra doenças, que é a vacina que a gente vai estudar essa tecnologia hoje, relembrar um pouquinho mais. Vacina contra ignorância é o quê? Os livros, estudar, a gente precisa estar vacinado, né? Principalmente nesse momento de fake news, de tantas desinformações, de tantas informações equivocadas, né? A gente precisa estar vacinado contra ignorância. Como é que a gente faz isso? Lendo, estudando, buscando boas fontes, né? Fontes de referência, vendo se essa informação, ela realmente faz sentido, ou se ela não é muito absurda, né? Desconfiem. É papel, é o nosso papel, desconfiar. E aí, então, nós vamos fazer o quê? Resolução de questões usando o Jamboard. Para isso, então, a Pro vai aqui mudar de tela, para nós começarmos, então, a nossa resolução de questões. E agora, né, nós vamos ver o quê? Relembrando um pouquinho o início das nossas aulas, né, para o estágio 5 em tecnologias, nós vimos os micro-organismos. Quem são os micro-organismos? Os micro-organismos, eles são os seres microscópicos, que a gente só consegue observar, olha aqui, usando uma lupa, ou então, usando um microscópio, né? Uma tecnologia, um aparelho que faz com que amplie a nossa visão, faz com que a gente consiga visualizar objetos ou seres muito, muito pequenininhos. Como são esses aqui, né? As leveduras, esses protozoários, né? Esse protozoário aqui, ó, é o tripanossoma cruzi, né? E ele é quem causa, por exemplo, a doença de chagas, tá? E esse negocinho vermelho aqui, essas bolinhas vermelhas, são o quê, pró? São as células do sangue, tá? Chamadas hemácias. E a gente tem os vírus, como, por exemplo, o vírus do coronavírus, né? Nós temos outros micro-organismos, como as bactérias, aqui a representação de uma bactéria. Fungos, levedura, essa aqui é a Saccharomyces, ó, levedura. Por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, que a gente usa para fazer o pão, né? Tem alguns fungos aqui que são patogênicos, ou seja, que vão causar doenças, tá? Então, todos esses micro-organismos nós estudamos e nós vimos que os micro-organismos, né? Eles, a maior parte deles, mais nos causam bem, mais são importantes para nós e para o nosso desenvolvimento tecnológico também, do que nos causam mal. Mas, nós temos que ter cuidado, porque existem, sim, seres vivos, microscópicos, micro-organismos, que vão causar doenças em nós, vão prejudicar o nosso corpo, né? E outros seres vivos também. Revisado tudo isso, a PRO traz esta questão aqui. Então, vou dar uma ampliadinha, para a gente visualizar melhor. Então, nessa questão, a gente vê o seguinte, muitas pessoas preferem fazer o seu pão em casa. Ó, a PRO acabou de falar sobre Saccharomyces, hein? Em algumas receitas, usa-se um fungo chamado Saccharomyces cerevisi, que atua como fermento biológico. Então, o fermento biológico que a gente tem em casa, às vezes para fazer bolo, às vezes para fazer pão, aquilo dali, aquele fermento, ele é um micro-organismo, tá? Ele é um ser vivo, que é um fungo, uma levedura, chamada Saccharomyces cerevisi, que atua como fermento biológico. Quando se adiciona esse fungo, a massa ficará. Então, vamos lá, ó. O que que acontece? A gente já viu que Saccharomyces é um fungo. Dentro desse reino funge, dentro dos fungos, a Saccharomyces cerevisi é uma levedura, que é um fungo unicelular, uni vem de um. Então, ele só tem uma única célula, tá bom? E é um ser eucarionde. E ela vai fazer, ela é um fermento biológico, né? E lembre aí, ó, fermento, lembra o quê? Fermentação. Então, esse fungo, ele faz fermentação. E nesse processo de fermentação que ele faz, o que que acontece? Ele vai liberar gás, tá? Para o ambiente. E esse gás que ele vai liberando para o ambiente é o que gera a massa, faz a massa do pão ficar fofinha, ficar aerada, ficar com ar, certo? Então, é graças a esse fermento biológico, então, que o pão cresce, né? E ele vai crescer por quê? Porque essas leveduras, elas vão fazer uma fermentação e depois que elas fermentam, nesse processo, elas vão liberar um gás, normalmente gás carbônico. E aí, esse gás liberado, esse gás carbônico liberado, faz com que elas aumentem o tamanho do pão. Vai gerando esse ar dentro do pão. Então, quando se adiciona esse fungo, a massa ficará como? Conservada? Não. Temperada? Também não. Vitaminada? Não. O que é que ela vai ficar? Aerada. Então, a letra o que aqui? Letra D. Tranquilo? Vamos seguindo. Pensando ainda em seres microscópicos, micro-organismos, tá bom? Na embalagem de produtos como fubá, massa para preparo de bolos, biscoitos e amido de milho, há informação de que eles foram produzidos com milho modificado, que contém gene da bactéria Bacillus turigensis. Essa bactéria Bacillus turigensis, ela vai ter genes que foram modificados, produzidos nessa bactéria e que modificaram esse milho. Essa modificação do milho é o que a gente vai chamar de transgenia. O que é que a transgenia é a capacidade, ela é aplicada na agricultura para aumentar a resistência a pragas, nesse caso específico aqui. A transgenia, então, é o que, minha pró? É quando você utiliza genes que dão características a um ser vivo, você retira esses genes e você vai utilizar em outros seres vivos. No caso aqui, dessa bactéria vai ser utilizada, esses genes dessa bactéria foram retirados para serem aplicados onde? No milho, nessa espécie de milho específico. Pra que isso? Por que foi feito esse alimento transgênico? Olha aí, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Pra que esse milho, pra que esse alimento, né? Ele tivesse uma maior resistência contra pragas, contra pragas do milho, tá? Então, a letra aqui, ó, essa modificação do milho é feita por transgenia, ok? Tranquilo? Vamos seguindo. Uma outra questão também sobre transgenia, hein? A embalagem de uma goma de mascar artificial contém o símbolo T. Então, esse símbolozinho aqui, ó, como nessa goma de mascar, percebem? Esse símbolo aqui, ele significa transgenia, ok? Que é um alimento transgênico. Então, ó, contém amido de milho transgênico. Tranquilo? Esse símbolo indica que, na composição dessa guloseima, ou seja, dessa goma de mascar, há algum ingrediente cultivado com agrotóxico? Tem a ver isso? Não. Produzido organicamente? Não. Processado artificialmente? Não. Então, ele foi o quê? Modificado geneticamente. Por isso que é, ele é transgênico, ó. Gênico vem de gene, de genética, tá bom? Então, modificado geneticamente. Beleza até aqui? Vamos seguindo então. Essa é uma outra questão do INSEJA. Ela diz o seguinte, uma nova tecnologia na área de medicina terapêutica está em fase de testes. Essa tecnologia possibilitará que o corpo de um paciente produza tecidos e até órgãos mais complexos, que poderão ser utilizados em transplantes. A principal vantagem dessa técnica seria acabar com os casos de... Então, o que que acontece aqui? Muitas vezes, as pessoas que recebem, né, a doação de órgãos, tá? Ou de tecidos, elas vão ter uma reação que elas não vão aceitar. O que que é isso? O corpo, ele vai rejeitar essa doação, esse outro órgão, esse órgão estranho. Por que o corpo vai reagir dessa forma? Porque lembra que o nosso corpo, ele tem um sistema de defesa? Nós estudamos sobre isso, né? Nós vimos que o nosso corpo, ele tem defesas e que essas defesas, elas têm uma relação de quê? Elas servem pra quê? Pra combater qualquer corpo estranho, qualquer ser vivo que possa nos causar mal. Então, é o nosso corpo se defendendo. Só que qual é o problema aqui? É que esse órgão, né, que é externo, que às vezes veio de uma outra pessoa, ele está ali pra nos ajudar, né, pra nos auxiliar, pra que a gente sobreviva, pra que essa pessoa transplantada, ela sobreviva melhor, né, e tenha maior tempo de vida. Só que às vezes o corpo rejeita esse órgão, tá? Por conta de quê? Por conta do sistema imunológico. Tranquilo até aqui? E aí, então, o que que a gente observa? A gente observa o seguinte, a principal vantagem, então, de uma técnica em que a própria pessoa, né, células da própria pessoa vai produzir esses tecidos e esses novos órgãos, elas iriam acabar com o quê? Com os casos de rejeição, olha o que a Pró acabou de falar, né? Rejeição dos órgãos em virtude do ataque do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Tranquilo até aqui, ok? Então, a letra B. Revisando um pouquinho mais, a gente viu os antimicrobianos, né, os remédios, né, vimos que são substâncias que auxiliam na saúde do nosso corpo, mas nós vimos também os antimicrobianos e os antibióticos. Lembra? E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas. Esses antimicrobianos, ou seja, contra micro, micro-organismos, né, então vão ser substâncias que são produzidas por micro, podem ser produzidas por micro-organismos, fungos, bactérias, por exemplo, né, e suprimem ou matam um outro micro-organismo. Então, o que é um antimicrobiano? Vai ser uma substância que vai ser produzida por algum outro servido para matar um outro micro-organismo, certo? Então, minha pró, antibiótico é um tipo de antimicrobiano? Sim. Só que aí a gente tem que lembrar que existe o antibiótico, o antifúngico, o antiviral, tá? E o que que isso tem a ver com o tema, né? O que que a gente tem que relacionar e entender? A gente tem que entender, por exemplo, que antibiótico, ele vai combater, ele vai matar, ele vai controlar o crescimento de quê? De bactérias, antifúngico, fúngico, lembra que palavra? Fungo, não é mesmo? Então, ele vai combater o quê? Os fungos, fungos patogênicos. E o antiviral, contra quem? O remédio contra? Vírus. Tranquilo, deu pra entender isso? Então, a gente precisa ter isso um pouco organizado na nossa mente, pra gente, inclusive, compreender o que que a gente pode utilizar pra sanar os nossos problemas, tá? Então, por exemplo, se eu estou com uma inflamação ou uma infecção causada por um fungo, faz sentido eu utilizar um antibiótico? Não, por que, minha pró? Porque o antibiótico, ele tem uma função específica contra bactérias. Tranquilo? É interessante a pessoa utilizar o quê? Um antifúngico, porque vai combater o fungo que tá causando essa infecção. Deu pra entender? Tranquilo até aqui? Vamos seguir. E aí a gente vê, então, nessa questão 16, de 2019, atual, nem seja. Durante a primeira infância, período que vai até os 5 anos de idade, a criança está desenvolvendo o seu sistema imunológico. Então, ela tá desenvolvendo as suas defesas, suas células de defesa, os seus anticorpos estão sendo produzidos, né? Em maior quantidade, por essa criança nessa primeira infância. Tratar infecções virais. Ó, infecções, ó, infecções virais. Então, causadas por vírus. São bastante, são bastante comuns. Tratar essas infecções, quais infecções? Virais. Com antibióticos, olha o que a pró acabou de falar, hein? É um erro, porque esses medicamentos não são adequados para esses casos e podem ter efeitos colaterais nocivos. Ou seja, causar mais prejuízo do que benefício. Dentre esses efeitos, podemos destacar a formação de cáries dentárias, mutação do vírus em formas mais agressivas, diminuição do número de células de defesa do organismo, perda de eficiência do antibiótico em futuras infecções bacterianas. Qual dessas alternativas é a correta pro? A mais adequada, né, pra gente pensar, é a letra D. Que a gente já viu, inclusive na revisão, né, de diversidade de meio ambiente. A gente viu o quê? A gente viu que existe, quando eu utilizo um remédio errado, ou então, quando eu uso, por exemplo, um inseticida, né, de uma forma descontrolada, sem nenhum ajuste, principalmente quando a gente pensa em remédios, né, sem nenhum acompanhamento médico, sem nenhuma solicitação médica. O que que acontece? A gente pode acabar o quê? Fazendo com que os seres vivos, né, que estão no seu corpo, eles acabem se tornando resistentes àquele antibiótico específico. E vai curar ou sarar dessa infecção viral? Não, por que não, minha pró? Porque a infecção viral, ela é causada por um vírus, e antibiótico, ele trata o quê? Bactérias. Ele vai fazer uma ação contra bactérias, e não contra vírus. Tranquilo, minha gente? Então, perda da eficiência do antibiótico em futuras infecções bacterianas. E aí, pensando ainda sobre os remédios, né? Ó, considere o resultado do exame de fezes parasitológico de uma pessoa. Protozoários, negativo, eumintos, positivo. Para curar as possíveis doenças associadas ao resultado do exame, essa pessoa deverá tomar. Vamos pensar, ó, se ela já está doente, adianta ela tomar vacina? Não. Por quê? Porque vacina é sempre preventiva, ela não é de cura, ela previne a doença, tá? É uma ação que ela é feita antes da doença chegar, antes da gente se infectar, ok? Então, não dá para ser vacina, né? Antibiótico, a gente já viu que antibiótico, ele vai atacar, né? Ele vai atuar contra que micro-organismo? Bactérias, certo? Se ele vai atacar bactérias, né? Se ele vai atuar sobre esses seres vivos, e a gente está aqui falando que é um exame parasitológico, ou seja, ele está falando de quê? Um exame de fezes que a gente faz, que vai ver protozoários, que vai ver vermes, né? No nosso corpo, e não bactérias, ok? Então, antibiótico também não vai funcionar. Soro caseiro. O soro caseiro, ele vai matar algum micro-organismo? Não. O soro caseiro, ele é importante, ele é até interessante para quando a pessoa está em um processo, por exemplo, de diarreia. Por quê? Porque ele vai reequilibrar, né? Auxiliar nesse processo, hidratar o nosso corpo, e auxiliar nesse processo que o corpo está sofrendo de uma desenteria, ou então, né, desse processo que ela está com uma dor de barriga, e ela precisa, então, se liberar, mas só que existe uma perda de água nesse processo muito grande. E aí, então, para a pessoa não ficar desidratada, é interessante o soro caseiro beber bastante água. Mas vai ajudar na cura, né? Na morte dessas verminosas, não. Então, soro caseiro também não. Então, eumintos aqui é uma verminose, tá? É um verme. Então, a pessoa tem que tomar o quê? Vermicida, ok? Vamos para a próxima questão. Olha essa. Na bula de um medicamento, lêem-se as seguintes informações. Reação em 10% dos pacientes que utilizam o medicamento. Diarreia, náusea, cansaço, fadiga, incluindo astemia, perda, diminuição da força muscular, dor de cabeça, insônia, boca seca, vômitos, sensação de tremor. O que acontece aqui? Qual é o tópico da bula? Então, a gente tem todo remédio, ele tem uma bula, né? O que contém essa informação? Posologia, indicações, contraindicações ou efeitos colaterais. Ele está falando aqui de reações. Então, são os efeitos colaterais para esse indivíduo que está tomando e uma possível, possíveis efeitos que ele possa ter tomando esse medicamento, certo? Então, são os efeitos colaterais. Quando a gente pensa, por exemplo, de contraindicações, é para as pessoas que não devem tomar esse remédio. Indicações são para que serve esse remédio, tá? E a posologia, normalmente, são as substâncias que fazem parte, né? Desse medicamento também, o tempo de uso, tem algumas outras características também dentro de uma bula, tá? Mas nesse caso aqui, especial, ele está falando dos efeitos colaterais. E aí, para a gente finalizar, e finalizando a nossa aula, a gente relembra um pouco, né? Da seleção natural, da resistência a drogas antimicrobianas. Algumas bactérias, esse tem sido um problema atual, inclusive, muito chamado a atenção pela Organização Mundial de Saúde, tá? Falando sobre o que, minha própria? Falando exatamente sobre a resistência de bactérias a antibióticos. Por quê? Porque o uso indevido, o uso descontrolado dessas substâncias, desses medicamentos, por muito tempo, fez com que acontecesse isso aqui, ó. Lembra que dentro de uma espécie, dentro de uma população, existe o que? Variação. Não são todos os seres iguaizinhos, tá? E aí, quando a gente utiliza um remédio, um antibiótico, por exemplo, de uma maneira equivocada, sem um acompanhamento médico, não seguindo as prescrições médicas, se o antibiótico é para ser tomado em sete dias, mesmo que você, no quinto dia, já esteja bem o suficiente, você tem que finalizar o tratamento. Senão, o que pode acontecer? Esse problema aqui que a gente está estudando agora. Agora, que é o quê? A pessoa não tomou o antibiótico da maneira adequada. O que é que acontece? As bactérias sensíveis ao antibiótico morrem, só que as resistentes ao antibiótico continuam ali, vivas. E aí, por um mau uso do medicamento, né, não fechar o tratamento, essas bactérias resistentes, elas começam a se reproduzir e aumentar a sua população. E aí, quando elas aumentam a sua população aqui, o que é que acontece? Quando a pessoa for tomar de novo, reincidir na doença, e for tomar de novo, aquele antibiótico, ele vai ter mais utilidade? Não. Porque aquelas bactérias, elas já são resistentes àquele tipo de antibiótico. Tranquilo? Entendido? Por isso, inclusive, que hoje em dia nós temos uma lei, né, em que só é permitido a venda, né, em farmácias ou drogarias de antibióticos com prescrição médica. Por quê? Porque isso é uma forma que a gente tem de reduzir, né, essa ação das pessoas por má informação, por falta do conhecimento, de utilizar antibiótico de uma maneira equivocada, contra seres vivos que não têm funcionalidade, aquele tipo de antibiótico. Então, nesse intuito, foi feita, então, essa restrição. Que é o que a gente vai ver aqui nessa questão. Ó, Anvisa, isso em 2015, hein? Anvisa aprova nova norma para a venda de antibióticos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma norma para regulamentar a venda de antibióticos no país, a qual especifica as exigências quanto à apresentação, a retenção e a escrituração das receitas contendo esses medicamentos. Ou seja, paciente e médico são identificados e uma cópia da receita fica na farmácia. Qual é o objetivo dessa estratégia? Conter a falsificação de drogas? Não. Controlar o estoque dos remédios antimicrobianos? Também não. Diminuir os problemas decorrentes da automedicação? Opa, pode ser. Ó o que a gente conversou agora. Vamos ver a letra D. Padronizar o tratamento dado a doenças recorrentes da população? Não. Então, o adequado é a letra C. Diminuir esses problemas decorrentes da automedicação. Certo? E aí, então, vamos finalizando a nossa aula. A Proc só vai trazer os resumos, né? Resumindo a nossa aula agora. E o que a gente tem? Vimos sobre lupas e microscópios, né? A importância dessas tecnologias para o estudo de seres pequenos e microscópicos. Vimos sobre as vacinas, que são essenciais para a prevenção da doença. E sobre medicamentos, dando uma atenção especial ao quê? A resistência a antibióticos e a seleção natural. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de tirar as suas dúvidas, né? De fazer as atividades. Eu fico por aqui. Agradeço. Peço que se cuidem. Bebam água. Usem máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho. Até mais. Tchauzinho.